Bom, meus amigos, o segundo jogo que eu quero trazer aqui para a nossa prévia do YouTube da NFL Brasil, tá? Outro jogo absurdo, temos muitos jogos bons nessa semana, Titans e Eagles na Filadélfia, e o Eagles grande favorito para a Cid 1, e provavelmente esse é o grande obstáculo que eles têm até o final dessa temporada regular, porque obviamente tem um confronto direto com o Cowboys, mas se eles vencem do Titans, eles têm um caminho bem claro para conseguir a bye nesses playoffs, e assim, cara, se tem jogo físico, Titans e Eagles, eu não sei se dá para ser mais físico do que isso, porque são linhas ofensivas incríveis e jogos terrestres dominantes, né? O Eagles com o Jalen Hurts e o Miles Sanders e o grupo de running backs, todo mundo que faz uma temporada absurda, e do outro lado só o Derrick Henry. É sobre o jogo terrestre esse jogo, Golinho, você acha? Cara, eu acho que pode definir justamente nisso, e aí é que me preocupa um pouquinho a situação dos Titans, justamente porque os Bengals conseguiram parar um pouquinho mais o Derrick Henry. É claro que ele teve aquela corrida em que ele sofre o fumble e aí o Tre'Lon Burke se recupera na endzone, basicamente um touchdown do Derrick Henry, mas mesmo assim não foi produtivo quanto normalmente ele é. Eu só acho estranho, o index da ESPN coloca uma porcentagem de vitória de 70% para os Eagles. Eu não acho que tem esse favoritismo tão grande assim, porque eu acho que são duas baitas equipes que são muito questionáveis também, muito questionadas nessa temporada, mas que eu não acho que deveriam ser. Por que eu digo isso? Porque os Eagles têm apenas uma derrota e são timaços. A gente imaginava que todo o processo que o Hughie Roseman está fazendo nesses últimos anos viria a dar resultados, mas talvez não tão grande assim. E quando a gente vê os Titans, cara, a gente vê que as derrotas deles são para Giants e Bills no começo da temporada, e aí Chiefs e Bengals, ou seja, são bons times na liga que a gente deve ver na pós-temporada. Tirando isso, os Titans dominaram, e dominaram em jogos muito importantes. Então, cara, esse jogo eu acho que vai ser extremamente físico, e provavelmente Jordan Davis deve ir para a partida. Ou seja, os Eagles, na falta do Davis, trouxeram dois jogadores maravilhosos que cumpriram seu papel com o SEC logo na primeira partida, e agora vem o Jordan Davis. Ou seja, essa defesa ficou ainda melhor, Rafa. Exatamente. Eu acho que o Jordan Davis é uma peça muito importante, porque, para mim, a chave do jogo para o Tennessee Titans é você manter a posse de bola, e isso passa por Derek Henry, obviamente. você conseguir correr para cima desse Eagles, você conseguir estabelecer o seu jogo terrestre para cima desse time, e o Jordan Davis é um cara que pode facilmente acabar com esse jogo, porque ele domina as trincheiras dessa forma. E do outro lado, você tem um time do Eagles que tem muita facilidade também de manter essa posse de bola. Foram 45 carregadas no jogo terrestre contra o Green Bay Packers, mais de 350 jardas corridas, três touchdowns. A defesa do Tennessee Titans é uma das melhores contra o jogo terrestre da NFL, só que esse Eagles, ele consegue se atacar de diversas formas. Eu acho que esse é a grande vantagem e a chave do sucesso do Eagles nessa temporada, essa versatilidade, conseguir se atacar com o jogo terrestre, que, para mim, é o carro-chave, mas também ter o AJ Brown e o Devonta Smith complementando esse passing game com o Jalen Hurts. E se eu falei também na primeira prévia aqui de como o Jimmy D vai acompanhar o Tua, eu também acho que como o Teren vai conseguir responder é um dos grandes pontos de atenção aqui para esse time do Titans. Cara, teve um jogão contra o Cincinnati Bengals que vem muito quente, e eu acho que é um time sempre muito duro de bater. Esse jogo contra o Eagles vai dizer muito também sobre o líder da AFC Sul nessa temporada. É verdade. E só para fechar um complemento, o CJ Gardner-Johnson está fora, então é claro que Darius Leigh e Bradbury estão lá, mas isso pode pesar bastante também. E o Dallas Goddard, depois que saiu do time, é claro que ganhou de 40 pontos dos Packers, mas também deu uma queda, umas coisas para a gente ficar de olho nesse duelo. É isso aí, né? O Packers não conseguiu parar esse jogo terrestre do Eagles se o Titans conseguir, e eu acho que é um time bem melhor no front seven. Esse jogo tem tudo para ser muito mais interessante, uma das grandes partidas aí entre conferências também da semana 13 da NFL.